A nossa receita de hoje, eu tenho aqui 4 ovos, já quebrei, já coloquei aqui, uma lata de leite condensado, a mesma medida de nata, tá? Aqui como eu compro leite, a nata eu reservo para fazer biscoito, mas se você não tiver a nata, você pode usar o creme de leite mesmo que vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Aqui eu tenho a mesma medida da lata, 395 gramas, aqui eu tenho meia xícara de açúcar, mas aí é opcional, se você não quiser colocar mais açúcar, não tem problema, tá bom? A farinha de trigo, aqui a farinha de trigo que eu estou usando é farinha de trigo com fermento, mas você também pode usar a farinha de trigo sem fermento, lembrando que é só acrescentar mais uma colher cheia de fermento em pó. E aqui eu tenho uma pitada de sal, aproximadamente meia colher de chá de sal, tá bom? Eu vou começar aqui colocando a nata, o leite condensado, os ovos e o açúcar e a pitada de sal e vou mexer bem. Como eu estou filmando com a mão, eu vou colocar aqui e já volto com vocês depois que eu já tiver colocado os ingredientes aqui na nossa bacia, tá bom? Prontinho, já coloquei aqui e vou mexer bastante até os ingredientes todos misturados. Aqui, lembrando que eu coloquei o ovo, a nata, o açúcar, né? Que no caso eu falei com vocês, opcional. A pitada de sal e também o leite condensado. Então eu vou mexer até misturar bem. Lembrando que o leite condensado, se você quiser substituir pelo açúcar, também pode, tá? Aí é opcional. Mas lembrando que não pode colocar muito açúcar porque senão o ponto não fica legal, tá bom? Então eu coloquei aqui e vou mexendo até misturar bem os ingredientes. Quando misturar bem aqui, aí eu volto com vocês mostrando como que ficou, tá bom? Prontinho, eu voltei aqui, olha só. Pra eu saber que já tá bem misturadinho, o que eu faço? Ela começa a dar umas bolhas maiores. Aí é o momento que eu sei que já misturou bem. Olha só, que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Que deu umas bolhas maiores. Aí esse é o ponto que eu acho que já tá bom pra eu poder misturar a farinha de trigo, tá bom? A farinha de trigo, igual eu falei com vocês, ela é com fermento, mas pode usar sem fermento, tá bom? Lembrando que coloca mais uma colher de fermento. E aqui eu tenho um quilo. Pode ser que eu use esse um quilo, pode ser que não. Pode ser que eu precise de mais ou pode ser que eu precise de menos. Por quê? Vai depender do ovo, entendeu? Porque de repente o ovo que vocês usam aí é maior ou menor. Então é nesse ponto que a gente vai olhar. Então eu vou colocando aqui, vou colocando aos poucos, né? O interessante aqui é colocar aos poucos porque se a gente coloca de uma vez, aí não tem como resolver depois o problema, né? Então eu vou colocando aos poucos, né? Aí, pra gente chegar ao ponto certo. Aí eu vou colocando aos poucos aqui com vocês. Quer ver? Vou colocando aos pouquinhos. Coloquei e vou misturando, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ter que usar a mão, não vai ter jeito. Aí se você for fazer pra vender, aí tem que usar a luva, né? No meu caso aqui, como é pra casa e tudo, eu não uso luva não. Não tenho muita paciência pra usar a luva não, tá bom? Eu vou mexendo aqui e vou acrescentando aos poucos. Aí daqui a pouco eu volto pra vocês mostrando o tanto que eu gastei aqui, o ponto que eu gosto que fica pra enrolar, tá bom? Aí eu vou só mexendo aqui, ó. Aqui é claro que eu vou precisar de mais, né? Porque tá, ainda tá bem mole. Vou mexer bem. Aqui em casa eu gosto de fazer biscoito, gente. Eu não tenho... Como eu vim do interior, eu gosto de fazer as minhas coisas, entendeu? Eu gosto de dedicar fazendo. Então, assim, toda sexta-feira eu tiro pra fazer... Aqui a gente fala quitanda. Fazer a quitanda, ou então a merenda pra família. Pra tomar no café da manhã durante a semana, tá bom? Aí hoje eu tô fazendo essa rosquinha de leite condensado e eu vim trazer pra vocês. Se vocês quiserem fazer em casa aí, fica muito gostoso, tá bom? Essa rosquinha de nata com leite condensado. Aí, aqui, ó. Coloquei e vai precisar de mais, tá vendo? Então, vou colocar mais um pouquinho. Vou mexer aqui. Aí eu vou continuar mexendo. Daqui a pouco eu volto com vocês mostrando já a parte que eu já tô amassando, tá bom? Porque aqui não tem segredo. É só ir mexendo bem em tudo e eu quero mostrar pra vocês o quanto que fica, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Prontinho. Voltei aqui. Já coloquei aquele um quilo, ó. Só que a nossa massa ainda tá grudando aqui ainda, tá vendo? Ela não tá solta ainda da bacia. Então, eu coloquei mais 200 gramas aqui nessa vasilinha aqui de farinha de trigo também com fermento, né? Já que a gente tá trabalhando com a família com a farinha de trigo com fermento, então a gente tem que continuar trabalhando com ela, né? Então, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, mas é igual eu falei com vocês. Vou colocando aos poucos, né? Pra não correr o risco de passar do ponto. Aí eu vou jogar mais um pouquinho e vou sovar a massa novamente. Aí eu vou sovando aqui e já volto com vocês pra mostrar o ponto que ela tá ficando. Prontinho. Voltei aqui, ó. A minha massa já desgrudou totalmente do fundo aqui, ó. Como eu queria, só que tem um detalhe. A minha mão tem farinha de trigo, então, pra você saber quando a massa tá no ponto, como eu já falei no biscoito de polvilho também, que tem receita aqui no cantinho, você vai lavar a mão, tirar todo esse excesso de farinha de trigo que tá na mão e voltar pra pegar na massa. Se essa massa não grudar nas suas mãos, é o ponto correto dela, tá bom? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, tem que fazer até desgrudar do fundo. Mas como a mão ainda tá com excesso, é claro que ela não vai grudar na mão, né? Então, todo o segredo da massa, pra você saber se tá no ponto certo, você vai fazer. Lava a mão e volta e tenta enrolar. Se ela não grudar na sua mão, é o ponto certinho que ela tá, tá bom? Então, eu vou lavar minha mão e já vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Prontinho, ó. Já lavei minha mão, olha, a massa não gruda, tá vendo? Ó, tá vendo? É assim o ponto da nossa massa. Eu vou enrolar aqui pra vocês. Cada um enrola da maneira que acha melhor. Levanta um pouquinho, telefone, amor. Levanta um pouquinho. Isso aqui, ó. Enrolei, não grudou, tá vendo? Aí cada um enrola de um jeito. Eu gosto de fazer assim, ó. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó, o meu tabuleiro aqui. Ele é tabuleiro, feito de lata de óleo, tá bom? Mas é limpinho. É bem curtido. Limpinho, porque como eu asso no forno a lenha, eu gosto de assar neles, tá bom? Mas ele tá pretinho assim, mas ele tá limpinho. Aí eu vou enrolar aqui, da maneira que eu gosto de enrolar. Você vai enrolar na sua casa aí. E levar pra assar. E lembrando que esse biscoito, ele não pode ficar moreninho, tá? O ponto dele, ele tem que tá um pouco branco ainda pra poder tirar. O que você vai fazer? Você vai pegar um no forno e experimentar. Se viu que não tá com gosto de cru mais, tá com gosto de assado, pode tirar do forno, tá bom? Pode tirar do forno, porque ele não pode ficar moreninho, senão ele passa do ponto e ele não fica macinho. Eu vou continuar aqui enrolando. Aí você vai enrolar da maneira que você achar melhor, tá bom? Fiz uma coisa e aí faço assim. Isso é mania minha, tá bom? Mas aí vocês vão fazer do jeito que vocês acham melhor. Eu vou terminar de enrolar aqui e volto com vocês. Olha aqui, já enrolei, né? Primeira remessa, já tem um pouquinho na vasilha ali indo pra enrolar, tá bom? Vou levar pra assar. Eu esqueci de falar com vocês, aquela hora que eu coloquei um pouquinho a mais na massa, deu 80 gramas, tá? Então 1,80 kg. Mas aí vai depender, igual eu falei com vocês, da massa de vocês. Mas, como eu já falei o ponto que a massa fica, eu acho que não vai ter segredo, né? É sempre bom ter um pouquinho a mais de farinha de trigo, porque a gente não corre o risco de não conseguir fazer a receita por falta de material, tá bom? Aí eu vou levar pra assar, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Aqui eu enrolei, enquanto eu tava enrolando já cresceu bem, né? O nosso biscoito. Eu enrolei bem mais fino, já tá crescendo bem. Por isso que eu gosto de trabalhar com a farinha de trigo com fermento, porque ela já tem o tanto certo de fermento, né? Aí a gente já trabalha mais despreocupado. Mas se você quiser usar a que não tem fermento, é a critério de vocês, tá bom? Vou levar pra assar, vou voltar pra mostrar pra vocês como que fica essa delícia aqui. É pra vocês verem como que é o ponto dela, tá ok? Nosso biscoitinho, ó. Como que ficou. Mari tá aqui experimentando já. Pera da nozinha, neném, por favor. Olha como que ele fica, bem macio, sabe? Derrete na boca. Pra tomar com aquele cafezinho, chazinho aí, cai muito bem. Aqui vocês viram que eu não untei a vasilha, ó. Como é que ele sai direitinho, fácil da vasilha, não tem perigo de grudar, ó. Tá vendo que ele fica branquinho, mas tá bem assadinho, tá? Se ele ficar muito escuro, ele resseca demais. Porque assim que a gente tira do fogo, lá do forno lá, ele já começa a secar um pouquinho. Então é bom tirar ele bem branquinho. Viu que ele já tá assado? É tirar, ó. Aí eu vou colocando aqui, ó. Nessa vasilha aqui. Tá bom? Olha só como que ele ficou. Vocês viram que ele ficou bem macio. Vocês colocam a mão assim, ó. Ele até chega a baixar, ó. Ó, ó. Tá vendo? De tão macio que ele fica, tá bom? Então esse é o ponto. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita, né? Mais uma receita aqui. Ela é simples, tá bom? É receita de interior mesmo, mas é feita com muito amor, muito carinho. Vocês podem substituir os ingredientes, tá? Que vai dar certo do mesmo jeito. Aqui eu uso nata porque pra mim é fácil. Mas se não tiver nata, pode usar o creme de leite, tá bom? Uma caixinha de creme de leite e uma de leite condensado. Não tem erro nenhum. É só seguir direitinho a receita que vai dar tudo certo, tá bom? Olha só. Tem umas que eu deixo assim mais clarinho. Porque se deixar muito, aí é opcional. Se você quiser mais sequinho, pode deixar ficar douradinho. Mas aqui é o jeito que eu gosto, tá vendo? Ele fica assim no fundo, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, comenta aí. Deixa o seu joinha. Às vezes o pessoal tá comentando, mas o joinha tá esquecendo de deixar pra mim aí. Aí se vocês gostaram do conteúdo, tá chegando agora, se inscreva, tá bom? Sempre tem notificação aqui, quando não é crochê, alguma receitinha rápida e prática que eu faço aqui em casa, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho, espero que vocês façam aí. E espero que dê tudo certo, tá ok? Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui, que eu respondo direitinho, tá ok? Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá? Às vezes a gente tem criança, tem muita coisa pra fazer. Demora um pouquinho pra responder, mas eu gosto de sentar com calma e responder com calma, tá ok? Muito obrigada, um grande abraço pra vocês e até a próxima. Vou ficar aqui deliciando essa gostosura aqui, né? Que eu também sou filha de Deus. Eu não posso só fazer, eu também tenho que provar, né? Olha só. Hum, que delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.